Alô Rony Peterson, pé de pinga Leva a vara, porque vai ser bom demais Vai ser bom, vai ser bom Hoje tá feita a gandaia, já peguei a minha traia Mulherada, vamos pescar Menina, se apressa, olha a vara e vem pegar Vai ter que levar Pesca aí, sou bom, sou tal, sou profissional A noite vai ser diferente Tá chegando os gatinhos querendo aprender Pegar na vara da gente Hoje vai ser bom demais Eu fico por trás e agora vou te ensinar Segura bem forte se a vara balançar Sei que você vai gostar Chegou então não para, segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Pegou então não para, segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Pegou então não para, segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Chegou então não para, segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Hoje tá feita a gandaia, já peguei a minha traia Mulherada, vamos pescar Menina, vamos botar a moçada pra pescar Vamos seu menino, vamos Então chama aí, vai Pesca aí, sou bom, sou tal, sou profissional A noite vai ser diferente Tá chegando as meninas querendo aprender Pegar na vara da gente Hoje vai ser bom demais Eu fico por trás e agora vou te ensinar Segura bem forte se a vara balançar Sei que você vai gostar Chegou então não para, segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Pegou então não para, segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Pegou então não para, segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Chegou então não para, segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara A pesadinha mais gostosa do Brasil Garotos do baile Ao vivo pra você Sucesso